Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir 1.472 residências do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje à população de Araguari, em Minas Gerais. E a presidenta Dilma anuncia que a terceira versão do programa habitacional vai zerar o déficit de moradias em faixas de renda mais baixas no Brasil. Ligue 180 de atendimento a mulheres vítimas da violência amplia o atendimento para mais 13 países. Só no ano passado o serviço atendeu aqui no Brasil mais de meio milhão de pessoas. E ainda, mais de 18 milhões e 500 mil reais. Esse é o impacto econômico dos seis feriados nacionais para a indústria nacional de viagens e turismo esse ano. Essas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti